A minha música 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 Não vă luați cu mine-n ban Aça e melodia! Eu v-am spus de atâția an Não vă luați cu mine-n ban Eu v-am spus de atâția an 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 E batemos muito bem para todos os meus colegios, especialmente na nas do meu rei, Adriano. É o primeiro homem que vou dizer a palavra, e por isso que você está dando, se quer. Mas o resto, meus colegi, não vai entender que um artista, na um momento dado, tem que se arathe em preta de um artista. Só se é, se não é. Uma, dois, três, dois! Do refreno, vamos! Vamos ouvirmpfen, sinceramente, E aí 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 E aí